O Teu Altar Nós levamos, Senhor, as nossas ofertas de pão O pão do nosso trabalho sem fim E o vinho do nosso cantar Será, Senhor, nossa justa inquietude Amar a justiça e a paz Saber que virás Saber que estarás Partindo aos sobres Teu pão Saber que virás Saber que estarás Partindo aos pobres Teu pão Muito bom dia, irmãos e irmãs E aqui estamos mais uma vez Neste dia tão bonito de Março Para refletir convosco sobre a proposta litúrgica Que este tempo da quaresma nos coloca para o dia de hoje E nós, hoje, estamos diante do episódio da Transfiguração Então é-nos colocada esta cena maravilhosa De Jesus que sobe ao monte Com Pedro, Tiago e João São sempre estes três apóstolos Que no decorrer do Evangelho de São Lucas Sempre acompanham Jesus Nos momentos muito marcantes Da vida pública do Mestre Então, Jesus sobe ao monte E retira-se para orar Com Pedro, Tiago e João Pedro, Tiago e João Eles representam Diversas partes da Igreja Pedro, a Igreja Universal Tiago, o primeiro Bispo de Jerusalém E João, aquele que fala ao coração do Mestre Aquele que escuta o coração do Mestre Aquele que está atento ao sentir do Mestre Então, eles são convidados A acompanhar Jesus ao alto monte A um sítio elevado Quando na Escritura nos aparece Que se as figuras bíblicas Se dirigem a um sítio elevado Quer dizer que elas se abstraem De tudo o que a rodeia De tudo o que está à sua volta Para se encontrar De uma maneira mais íntima com Deus Pode ser o monte E até pode ser o deserto Mas aqui encontramos Jesus E estes três apóstolos Que sobem ao monte Tabor E o monte Tabor É o lugar do encontro Com Deus No momento Nós damos-nos conta Que aqueles três apóstolos Se dão conta Que Jesus se transfigura Que Jesus assume uma aparência luminosa Que Jesus assume uma aparência luminosa Diz-nos até o Evangelho Que as suas vestes se tornaram Tão brancas, tão claras Que nem a lexívia dos lavandeiros As conseguia branquear daquela forma E que de um lado está Moisés E do outro está Elias Este encontro de Jesus Que de um lado tem Moisés E do outro tem Elias Quer dizer que Jesus é a plenitude Do cumprimento da promessa de Deus Deus que sempre foi fiel à sua aliança Fez uma caminhada com o seu povo Deu-lhes a lei Que representa Moisés E deu-lhes a profecia Que é representada aqui por Elias E então Jesus no meio deles Resplandente Com toda a sua luz Ele representa O cumprimento Da aliança O cumprimento da promessa Que Deus fez ao seu povo Escolhido Israel E mais uma vez No decorrer desta cena Se houve uma voz que do alto Diz Este é o meu filho muito amado No qual eu pus Todo o meu enlevo No qual eu pus Toda a minha complacência Escutai-o Porque a lei E os profetas Se cumprem Na pessoa de Jesus Que é a palavra Que é o verbo encarnado Tentem breve E teremos um programa Mais à frente Que nos vai falar Deste mistério Da encarnação Do verbo Do mistério em que O verbo de Deus Que estava lá no início Que pairava sobre as águas Como diz São João Se faz carne No seio de Maria E que vem Habitar no meio de nós E esta palavra Se fez ministério Para a humanidade Se fez redenção Para a humanidade Se tornou Boa Nóvia E anúncio Da salvação Para a humanidade E agora Diante dos olhares Deslumbrados De Pedro Tiago e João Ali Deus fala Mais uma vez Ao seu povo E diz que a escritura Se cumpre Em cada momento Na pessoa de Jesus De tal maneira Aquele encontro Com Jesus Transfigurado Ele que é o cumprimento Da promessa de Deus Foi tão Tão marcante Foi tão Tão grande Que Pedro Já não se importando De como é que eles estavam Porque o Evangelho Não nos diz Se eles estavam obrigados Se estavam sentados Se estavam descalços Se estavam vestidos Não nos diz Como é que estavam os apóstolos Mas Pedro Que aqui Personifica Toda a igreja A preocupação dele Era Senhor Queres que nós Construamos Três tendas Uma para ti Uma para Elias Outra para Moisés Que bom é que é Estarmos aqui Que bom é estar No convívio com Deus Não é? Que bom é deixar-se Invadir por esta luz Magnífica Que nos Acalenta o coração É o convite Que Jesus nos faz Através do anúncio Do Evangelho De nós prepararmos O nosso coração Para gozarmos Desta alegria Tremenda Que é de estar A contemplá-lo Em todo o seu esplendor Então Pedro diz Que bom Que bom É estarmos aqui Então Pedro Quer ficar ali Conjuntamente com Tiago E João E o Senhor E Moisés E Elias Pedro já quer ficar ali Naquela maravilha Daquele encontro Mas o Senhor Diz-nos Não Diz-lhes Mas o Senhor Diz-lhes Não A nossa missão Ainda não O terminou Aqui experimentamos Um pouco Do que será Aquilo que mais tarde A igreja vai chamar A visão beatífica Ou seja O contemplar A glória do céu Mas agora A nossa missão é Tudo o que aqui recebemos Esta graça maravilhosa De ter a consciência plena De que Jesus É o Messias É o Redentor Da humanidade Agora Se transforma Em vida Em ação Em missão Para o povo de Deus E então Temos que descer À montanha Temos que ir junto Do povo E Jesus Começa A preparar-se Para a cruz Tanto que A partir daqui Nós nos vamos Dando de conta Que Jesus Já faz os anúncios Da sua paixão Pouco a pouco Este Este caminhar Para a cruz Vai ser progressivo E acompanha Também esta nossa Caminhada Durante a quaresma Não é? Para que nós Gozemos Destes momentos De graça Que o Senhor nos dá Mas sabendo Que o nosso caminho Também é feito De precalços De pedras Então Nós somos convidados Nesta palavra Neste trecho Da escritura Que escutamos Neste domingo A Encontrar-nos com Deus Numa oração Fecunda Numa oração De coração Em que nós falamos A Deus De tu De tu a tu Numa oração Que nos faz sentir Completamente envolvidos Pelo amor Pela força Pela luz Do Senhor Mas ao mesmo tempo Receber tudo isso E vir ao encontro Dos nossos irmãos Para lhes dar Esta vida Que Deus nos dá A nós Caríssimos irmãos Tudo isto Não tem que ser realizado De uma maneira Forçada Não tem que ser realizado Através De coisas Muito pesadas Não tem que Não Não temos que fazer Grandes Ou excepcionais Sacrifícios Para que esta Esta vinda Da graça À nossa vida Se realize Temos Que sim Abrir o coração Ao Senhor Que se transfigura Diante de nós Que se mostra a nós Todo cheio De esplendor E que é Amor E que é Ternura E que é Delicadeza Olhai como Deus Ao longo de toda a liturgia Ao longo da passagem Da Sagrada Escritura Deus é delicado Deus não Não fica à espera Que nós Partamos Desesperadamente Ao Seu encontro Não Ele vem Ao nosso encontro Ele está ali A acolher-nos Ele está ali A dar-se A nós De tal maneira Nós podemos Experimentar isto Que com certeza Nós quereremos Como Pedro Tiago e João Ficar Nesta contemplação Ficar nesta A sensação Do amor Porque tudo é maravilhoso Tudo é bom Mas também aceitar Com a força deste amor Com a força desta luz Com a força desta Desta ternura Que Deus nos dá Que a nossa vida Também é feita De precalços E trazer aquela força Do Monte Tabor Para a nossa vida Para que nos momentos Da nossa paixão Nós tenhamos força Para nos erguer E cargar a nossa cruz Ao ponto de morrermos Em cada momento Da nossa vida Para que na nossa vida Haja vida Para os nossos irmãos A mensagem do Tabor Para nós é Olhar para Jesus Para que o nosso olhar Se deixe traspassar Pelo transfigurado Por aquele que nos ilumina Para que depois O nosso olhar Se volte para os nossos irmãos E que nós possamos ser Raios dessa luz Que recebemos De Jesus transfigurado No Monte Tabor Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos ajude E que o Senhor Nos fortaleça Para que nós continuemos A viver Esta caminhada corismal Rumo à ressurreição Passando pela paixão Sem dúvida Mas Com os olhos postos Em Cristo ressuscitado Que é a nossa vida Então Continuação do Mundo Domingo Para vós E até à próxima reflexão O Senhor enviou Os seus discípulos Mandou-os de dois Em dois Como é lindo ver Descer pela montanha Os pés do Mensageiro da Paz Como é lindo ver Descer pela montanha Os pés do Mensageiro da Paz Amém A colheita será abundante A colheita será abundante A colheita será abundante Como é lindo ver, descer pela montanha, os pés do mensageiro da paz. Amém.